E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que quem está falando é o Guga E estou aqui pessoal no PES 2013 para a gente finalizar a passagem Sabe aquela... não é nem uma série nem no canal, não precisa disso, mas tipo em Full HD Bom pessoal, estou aqui no PES 2013 novamente, aqui quem está falando é o Guga Sabe aquela minissérie, não sendo uma série de fato, que é do PES 2008 ao 2013 em Full HD Será que esses jogos são bonitos? Bom, é isso que a gente vai ver hoje Cheguei aqui no PES 2013, estou jogando pelo controle, ou seja, todos esses jogos eu resolvi gravar no controle Para ver como é a sensação, diferentemente do teclado E assim, fora de brincadeira, é mais fácil jogar no teclado o PES O único PES que não é fácil jogar no teclado é o PES 2011 Mas o resto é muito fácil É... em comparação ao controle, o controle eu acho que foi melhor no PES 2011, né É... corresponde bem os comandos, sabe Mas... em frente ao teclado o PES 2011 não é bom não Dá... rende até um vídeo futuro Sobre a diferença de jogar no controle ou no teclado É, vou pensar nisso Bom, de antemão pessoal, vamos aqui para uma partida Eu coloquei o PES Edit, que eu sempre uso aqui, né Para... é uma espécie de option file, né Então está aqui o Premier League, Chelsea Coloquei um negocinho para mudar a rede do gol, né Está aí o Master United aqui Tudo em Full HD Eu estou achando até um pouco estranho de longe É... não sei porquê, mas enfim Então vamos lá, eu quero... quero ver o que é que eu vou fazer aqui Né, vamos lá, eu vou escolher aqui o Barcelona Contra... eu vou escolher aqui Contra o... oh, é o Master City aqui, está forte, hein Contra o Master City, vamos lá Esse uniforme amarelo, tem a bola aqui, eu deixei aleatório, né Ah, está aí, ó, os uniformes Eu vou usar esse amarelo aqui ou não? Não E tem um City aqui com seu uniforme preto Que é lindo para Dedéu, mas ele vai de azul Configurações gerais Está aqui, pá 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 Pênalti liga Aqui nos pênaltis eu não vou sofrer como nos outros jogos 4-3-3, Neymar aí O Master com 101 de overall, bicho 101 de overall Deixa eu ver aqui uma coisa Neymar de PTE, ele vai para 85, né E aqui está de 84 Sim, eu vou colocar de PTE Messi eu vou colocar aqui, ó Embaixo, o Sanches mais centralizado Eu acho melhor, tá Ó, SA, ó É isso mesmo, SA Messi aqui, selecionar sua função PTB ele cai para 98, ó Dribu veloz, corrida com gás É, PTB Ó, você vê as diferenças da chave e niêxta aqui Ó que covardia esse time, né, pessoal Fabregas Ah, que dureza, cara Ó, tem um Pulhol 93 aqui Eu não vou deixar o Pulhol Eu amo o Masquerano, cara Mas Pulhol 93 Aí, ó, Affley Deixa eu aqui decidir o banco, né Vamos lá Zagueiro tem esse Adriano que é o BR 3 Aí aqui vem o Volante O Song Que eu gosto muito dele Inclusive no FIFA 14 3, 4, 5, 6, 7 Então aqui vai ter que ficar um atacante Vai vir o Pedro Claro, o Pedro O Pedrão aí E o Matt Que vai vir para cá Beleza, o meu banco está formado Está lindo, está show Taylor Que eu cheguei a jogar no... Testei ele, né No... No FIFA 14 Lá no modo carreira Até Estádio Bom, aqui, ó Celtic Stadium, né Estádio genéricos Que eu não vou usar Porque A ambientação gráfica Desses estádios Criados à mão Né São todos iguais Não tem diferença Tem o Wembley Tem o Old Trafford E eu vou jogar aqui No meu estádio preferido Ó, tem esse aqui É o estádio de Valência Maravilhoso Vicente Calderon Mas eu vou de... Não é esse estádio também, né Cara Deve ser interessante Tem um estádio aqui, pessoal Que eu estava jogando O... Na Master Liga, cara Não sei se eu vou achar ele aqui Acho que é o daqui, ó Deve ser esse Se eu não me engano, né Que tem uma parede Acho que é ele mesmo Bom Eu quero jogar no San Siro Tá Que para mim é um estádio Vou deixar aqui de dia Inverno E bom O verão Colocar no verão Tá E vamos ver Tá aí Let's go Vamos nessa aí Full HD para vocês, ó Podem avaliar aí O que é que vocês acham Do jogo em Full HD O que... Os gráficos vão melhorar Eu acho que não Mas a nitidez A resolução Vai ficar bem mais bonita Ou seja, vai... Vai ressal... Vai... Vai dar um realce, né Uma realçada aí No... Na qualidade gráfica Do próprio jogo, né Vai dar uma... Uma lapidada Por assim dizer Dá para ver o gramado ali Pela TV, claro No YouTube A qualidade de vídeo vai cair Isso é inevitável Mas eu vou renderizar Como eu tenho renderizado os outros aí Na qualidade máxima, pessoal E a rede do gol Eu coloquei aquela hexagonal, né Com os quadradinhos pequenos e tal Talvez eu consiga mostrar no replay Para vocês Tá aí o time do City Iniesta O uniforme bem... Bem texturado Estamos aí no Sanseiro Estou jogando no controle, pessoal Então para mim Não vai ser tão fácil assim, tá E rola a bola Mas antes De a gente continuar Deixa eu vir aqui no... Ó... Configuração do sistema É... Deixa o volume aí assim Eu quero vir aqui no replay, ó Tá... Deixa eu tirar aqui Ah... Beleza É aqui que vai, né Ó... Tá aqui o formato hexagonal da rede Que eu coloquei Tem o outro que é mais folgadinho, né Mas eu já utilizei em outro momento Então eu resolvi utilizar esse aí Como eu tô em Full HD, né Vai dar pra ver Então rola a bola O vídeo vai estar bem cortado Editado para vocês, ok, pessoal Valeu Vamos nessa Vai ver o Barcelona Neymar Messi recebe pelo meio Simão do Messi Ô, seu juiz Galera Ah... Alguma coisa mudou aqui Sem querer Que eu tô estranhando A formação, ó Eu cismei logo Que alguma coisa Tava estranho Ah... Cliquei na tecla aqui Do controle, né E... Sacomé, né Acabou dando uma mudada Aqui, ó PTB Messi Neymar vai pra PE Beleza Aí o Sancho tá aí padrão Então Vamos continuar aqui Olha o Xavi Circulou bem o Xavi Neymar recebe Bateu Neymar Bela defesa do Hart Tem que tomar cuidado Pra não tocar nas teclas, né Chave no cruzamento Cruzou o Xavi Messi é baixinho E não chega na bola Busquets Volta no Xavi E volta no Busquets Inista Girou aqui Neymar Bateu Colocada Hart Fica com ela E olha aqui Bolão pro Agüero Recebeu o Agüero Fez a finta Bateu pra fora Perdeu um gol feito O Agüero Messi Rouba a bola Olha o Xavi Deu no meio No Inista Aqui deu no Neymar Neymar ajeitou Bateu Hart de novo Cruzamento é do Xavi Olha o Neymar Bola passou Busquets Inista Limpou o Inista Bateu Pra fora Inista Olha o Sanches E circula a bola A bola chega no Neymar Sanches Deu no Messi Hart faz a defesa Vai ver o Messi Pelo meio Pra construir a jogada Sanches Xavi Tá pelo lado direito Recebe Inista Messi Já foi pelo meio Neymar Olha o Neymar Recebe Deu no Inista Bateu Pra fora Bola Bola no Navas Aqui pelo lado direito Se manda o Navas Tocou no meio Pro Agüero Inista Providencial Xavi Arranja um passe Aqui pro Neymar Neymar busca O Sanches Pulhou O cirúrgico Xavi Messi Sanches Inista Recebe Neymar Pela ponta esquerda Limpou Neymar Bateu Pra fora Minha nossa Pessoal No controle É difícil Fazer gol Bicho É difícil Pelo menos Pra mim Xavi Messi Recebeu Hart Estamos parando Nele No ídolo Do time Do Manchester City Escanteio Pra dentro Da área Galera Não adianta Nem cruzar Porque o Barcelona Não tem como característica Jogadores altos Então vou mandar Pra cá Busquets Que é isso Em Busquets Pensa o jogador Que eu gosto Messi Recebeu Sanches Bateu Hart Faz outra Defesaça Esse jogo Vai ser isso aí Dois jogos De identidade Semelhantes Mas Guardiola Não tava aqui Na época Ainda Daniel Alves Cruzamento Neymar Não chega Nela Navas Tenta a cabeça Ali pra lateral Ou é lateral Pro time do Barcelona 59 minutos Busquets Giro Busquets Iniesta Jorge Alba Volta atrás Aqui no Busquets Tentou o toque No meio ali Eu que fui precipitado Quis contar com a sorte E tem Pujol 93 Aqui Chave Se manda o Chave Vai bater Pro gol Chave Daí Hart Eita Complicação Olha só Hart Entregou A paçoca Entregou Voltou Aqui atrás Mas a marcação Do City Tá batendo Lá vem O City Gol De Zeco Numa faia De marcação Nossa Caramba 1x0 Manchester City Chega 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 Os caras Só acharam Ó Pujol Travou Aqui Na hora Era Pra Eu Botei o Target No Pujol Pra dar O bote Aí mudou Pro jogador Que tava Vindo De trás E aí Ele passou Agora a gente Tem que correr Contra o tempo Olha o Agüero Deu um chapéu No Pujol E agora é Contra-ataque Do time Do Barcelona Sanches Procurou O Messi É o jeito Procura o homem Olha isso Cara Bem ruim Jogar no controle Cara Não vou mudar Pro teclado Não Porque aí É Covardia Piquet E a bola É no Niesta Pediu Sanches Bateu Sanches E o Rast Também Tá roubado Que goleiro É esse Cara Como é que chama Alguém LB Aqui Messi Recebeu o passe curto Seu juiz E o amarelo Cara Eu já fiz gol Daqui Pessoal Mas eu não vou arriscar Não Nossa O toque era O toque era Em chave Pessoal Que é isso Já tô transmitindo inteiro Vamos lá Acabou Você é louco Vamos lá Passou Sanches Toque no Neymar Vai Neymar Faz Neymar Faz Neymar Gol Do Barcelona Neymar Cara Eu pensei que ele tava impedido Pessoal É só Ainda dançou Tá lá Um a um E o passe Foi no O passe Era pra ter ido No Sanches Ó Que eu vi o Sanches Passar Só que eu não vi O Neymar E deu esse passo longo Aí Não sei se foi o Niesta E tá lá Cara Tudo igual no San Siro Vou agora Pessoal transmitir inteiro Tá Meus amigos Que é isso Cara Ó Cadê Ó E aí Dá uma boa miniatura Aqui ó Bela miniatura Beleza Vamos lá Um a um E vai pros pênaltis Agora eu não vou Cara Se rolar contra-ataque Óbvio que eu vou Atacar Mas Né Então vamos ver Esses 10 últimos minutos De jogo E o City aqui Agüero é um jogador Apelão pessoal Poió tomou o chapéu Dele ali Zabaleta Navas Que é outro jogador Que eu gosto muito No FIFA 14 Cara Ó Se você for a Foito Você se acaba Ó Ó pro Daniel Alves Foi o Daniel Alves Eu botei pra cabecear Pra frente Ele quase faz um gol contra Ali Dentro da área Clique em chutar Chutar Porque se tiver alguma bola ali Pra você tirar É chute Mas tá aí Vamos continuar aí Já tô com fome Não sei Acho que deve ser meio dia já Uma hora Não sei Que eu comecei a gravar tudo Um atrás do outro Jorge Alba Olha só Olha só Cara Puió Calma 93 de overall Jorge Alba Neymar Tentou toque longo ali Foi muito fraco Navas Eita O Piquet passou direto Navas Cara Marcar no controle É estranhíssimo Pessoal Messi Deu no Iniesta Iniesta procura o Neymar Que dá no Sanches Girou o Sanches Já que Tentou no meio Consegui Chave Iniesta de novo Passe curto Porque se é longo Ele pega Me Eita Voltei Nada de dar bote Se você for tentar dar bote Você toma Messi recebe Nossa Fim de papo Vamos para os pênaltis logo Se for de perder Perder Aqui eu sei Eu tenho uma base É só segurar para o lado Mas O problema é conseguir fazer o gol E lá vem o Ney Para a cobrança de pênalti Hart está ali Era melhor eu ter botado a outra rede Né pessoal Está aí o Neymar O Ney E partiu o Hart Meus amigos E agora Bata onde Vou bater aqui Batei Eu sabia Cara Não é normal isso Se você bater 5 pênaltis 3 o goleiro vai nela Valdez Lá vem o Dizeko Para a cobrança É aqui É aqui Tomei Eu não ganho uma de pênalti Uma de pênalti Eu não ganho E se bater no meio É capaz do goleiro ficar no meio Sanches Bateu Finalmente uma Aí ó Eu falei o que dele ficar no meio Complicado Valdez É aqui Caramba Messi Vou bater alto aqui Bateu Show Que é isso Vou perder Não tem como Fernandinho Cara Fernandinho vai bater aqui Ah Quem dera né Fernandinho Que dá bicuda Bateu no meio Lugar de segurança Tá aí E o time do Barcelona Já tá A maioria tá sentada ali já Navas É aqui Navas Nossa Cara Bateu muito forte Muito forte Vou bater forte também E ele pegou A minha ele pega Minha nossa Cara Perdi todas as disputas de pênalti Que eu me lembre Todas Cara É porque assim No FIFA pessoal Que eu ganhei Algumas Dá pra você tirar do goleiro No momento Ali Mas enfim pessoal Esse foi a gameplay Do Padme 13 Em Full HD Também eu oprimi o City O City Teve esse goleiraço aí Que de fato Ele é um goleiraço Heart Né Mas enfim Voltando pro menu Pessoal Deixa o like se você gostou Comenta o que você achou Se inscreve no canal Tá Não venci Porque tá jogando No controle aqui Eu comprei um controle Né E Resolvi experimentar Alguns jogam mais no controle Outros não No meu caso Jogo mais no teclado Né Prefiro jogar no teclado Eu jogo de futebol Mas enfim E aí Então O que vocês acharam Do jogo em Full HD Então pessoal Valeu Deixa o like se você gostou Comenta o que você achou Se inscreve no canal E até o próximo vídeo